Vamos lá então falar hoje um pouquinho sobre as altcoins, porque Bitcoin não tem muita coisa a falar para vocês não, que eu falei nos últimos dias aí, está falado, posso passar rapidamente no curtíssimo prazo aqui que eu estou de olho fazendo no Bitcoin e rapidamente pessoal para vocês aí, basicamente um padrão aqui de distribuição, talvez pegando aqui, tem a liquidez nessa região aqui próximo de 50.400 por aqui, liquidez forte e temos liquidez aqui nos 54.000 dólares, tá? Ao meu ver aqui o Bitcoin poderia, porque não deixou volumes tão fortes aqui embaixo, poderia beliscar aqui embaixo ainda, mas eu acho que o mais provável é a gente buscar aqui em cima, aqui nos 52.300, 400, que tem pontos importantes também de embalas, tá? Então tem essas duas briguinhas aqui, eu consegui um long bem pequenininho do Bitcoin aqui, minhas ordens mais pesadas estavam aqui abaixo, tá? E acredito que o cenário mais provável, mesmo que a gente busque aqui essa região, se buscar, não é garantido, mais provável a gente ir lá para os 54.000 dólares, tá? Eu estou de olho no Bitcoin, 54.000 dólares, é a zona que eu vou estar de olho, possivelmente, dependendo dos indicadores, para buscar uma grande venda aqui no Bitcoin, tá bom? É a minha visão, tá bom? Nesse momento, e estou de olho nas altcoins que podem dar boas oportunidades, tanto de long quanto shorts, tá? Então é o que a gente vai tentar aqui olhar juntos hoje. Bom, vamos começar aqui então, vamos olhar aqui o que a gente tem, vamos passar aqui nas principais, tá? Deixa eu puxar aqui de repente, começar pela link, então, pessoal pede bastante, link ou STT? Caros, a link, ontem, inclusive, no grupo VIP, né, eu comentei, a minha zona de compra na link, eu estou de olho, tá? É bem possível dela pegar, é essa zona aqui, 17 dólares, tá? Aqui, ó, bem por aqui assim, é a zona que eu estou de olho para fazer compras na link, tá? Aqui, ó, 17 até os 16, 18, 16 dólares aqui, aqui é a buy zone da link, tá? Estou de olho para comprar link aqui, tá? Então aqui, ó, buy zone. Deixa eu botar aqui vocês. Por que que a gente tem essa buy zone aqui, pessoal? A região interessante para comprar link, tá? Aqui, essa região, a gente tem uma puta de uma liquidez aqui, a gente tem aqui embalances de compra, a gente tem linha de tendência, a gente tem open interest, cara, tem muita coisa assim interessante, tá bom? Por que que o André está comprando a link ali? Vamos dar uma olhada. Interessante, estou de olho aqui, ó, open interest. Olha só como a gente tem open interest aqui também, pessoal. Zona forte do open interest a partir de 17 dólares, tá? Até essa zona aqui dos 16, aqui mais ou menos, temos muito open interest aqui, ó, pessoal. Aqui, muito forte a zona de suporte na link, tá? Então o primeiro fator é isso. O primeiro ponto é esse aqui. Segundo ponto, caras, vamos puxar a link aqui para vocês darem uma olhadinha, que bizarro isso aqui. Ó, liquidez acima, tá? Nos tempos gastos menores, dos 20 dólares. Muita liquidez aqui abaixo, né? No curto prazo, tá? Nos sete dias. Mas olha só aqui um mês, né? Vamos imaginar um mês aqui. E olha só, muita liquidez aqui embaixo, pessoal. 17 dólares, ó. 17.4, né? Até essa região aqui, ó. Toda essa região aqui, até os 16, ó, temos liquidez, tá? Então pra mim aqui, ó, uma buy zone interessante para a gente buscar essa região aqui em cima dos 22 dólares por unidade, tá bom? Então o que pode ser uma excelente compra, tá? Já tem um ponto para a gente topar ali e para a gente buscar os 22 dólares, tá? Então uma compra... Já botei essas ordens ali, tá, pessoal? Mas o ideal é ver realmente volume, etc, liquidações, tá? Mas eu já boto algumas ordens ali para poder já ir me posicionando na link, porque eu acredito que a gente vai mais para cima aí com a link, tá? A gente não deixou volumes importantes aqui em cima, ó. Não tem muito volume, muito volume forte aqui em cima, né? Nela, ó, tá? A gente tem volumes mais fortes aqui abaixo, ó. Então isso aqui vai ser tudo suporte, ó. Então a gente vai aqui, pega essa liquidez, segura nas ondas de Open Intras e potencialmente fazemos aqui esse pivô aqui, continuação do movimento, tá bom? Então o que eu estou imaginando para a link é isso aqui. Também a gente tem aqui, ó, olhando o nosso indicador que é o Trading Light, a gente pode ver, né? Estou detalhando para vocês tudo aqui que eu olho, tá? Tudo que eu olho aqui quando eu vou operar uma altcoin eu faço assim. Ó, a gente tem aqui, ó, zonas de imbalance também aqui no 4 horas, tá? Zonas de imbalance exatamente aqui. Então aqui, ó, nos 16, o ponto 8 até os 16 dólares. Aqui então são imbalances importantes de compra, tá? Então esse aqui é uma zona de deficiência. Inclusive ela bate aqui também nessas zonas aqui da repique, ó. Quando bate nessas regiões que geralmente dão repiques fortes. Aqui com liquidez, com open interest, né? Com volume, etc, cara. Está bem interessante essa zona fazer uma byzone aqui na link, tá bom? Cara, solana, deixa eu ver o que ela fez aqui agora. Está numa região já próxima de compra aqui, tá? Já posicionei aqui, mas eu estou de olho para comprar solana mais que embaixo um pouquinho, ó, tá? Então para mim a solana também está numa região de byzone aqui solana, tá bom, pessoal? Ó, então para mim a solana, ela pode dar, se ela corrigir para cá aqui, ó, pode dar uma oportunidade de compra nessas regiões aqui, tá? Inclusive eu estou com ordens, se não me engano, embaixo também a solana aqui, se não me engano, tá? Botei algumas ordensinhas. Então a solana, estou me posicionando também aqui com ordens mais abaixo, porque a gente tem basicamente a solana aqui, ó, open interest, conforme eu falei pra vocês, tá? Também temos, vamos ver aqui a liquidez da solana, como é que está a situação. Ó, a zona de liquidez aqui embaixo dos 7 dias, um mês aqui, vamos dar uma olhadinha como é que está a situação. Muita liquidez em cima, tá? Tem bastante liquidez lá em cima, nos 116, 117. É, tem uma liquidez forte nessa região aqui, né? Nos 92, 95. Mas aqui, ó, eu acho que poderia segurar por aqui, tá? Por isso que eu botei o stop por aqui assim, ó. Se ela vier pra cá, que daí a gente vai pegar as liquidez aqui embaixo. Mas eu acho que tem liquidez aqui no curto prazo nessa região, ó, pra pegar e muita liquidez em cima, tá? Então eu acho que a solana é mais provável ela segurar por aqui, tá? Desde que o Bitcoin não perca lá a região dos 49,500, tá? Se o Bitcoin começar a perder os 49,500, cara, na minha opinião a solana vai pra baixo, vai tudo pra baixo, tá? Tem que saber estopar, né? Estopa porque daí não tem que segurar. Se o Bitcoin for pra baixo, vai tudo pra baixo. Então é isso, caras. Eu vou finalizando aqui a live por hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beep na movimentação do preço do Bitcoin. Eu posso voltar a qualquer momento aqui, mas eu acho que vai ser um dia chato aí de loto transição. Vou ficar de olho nos altcoins. Participe do grupo Beep e do Discord. Com certeza vocês vão curtir, tá? Me ajuda a entrar em mais grupo, melhor grupo do Brasil. A gente vai ganhar dinheiro juntos lá, tá? Cada vez mais colaborando uns com os outros aí, tá? Então um abraço, a gente se vê. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho